Opa, consegui aqui a matéria. Olha só, gente. Vanessa Lopes joga as escovas de dentes fora em arrumação de banheiro no BBB24. Sister faz faxina no banheiro com Matheus e outros participantes. Vanessa Lopes e Matheus estão no banheiro do BBB24 fazendo uma faxina com a ajuda de outros participantes. A criadora de conteúdo conta que organizou o cômodo na madrugada e fala sobre discussão com Bin Laden em Paraland. Olha, eu tô ficando ligado nesse jogo e não vem me empilhar não. Eu tô empilhado de outra forma agora. Primeiro que quem começou a organizar essas coisas aqui fui eu. Então eu tô de consciência limpa. Quem ficou de madrugada aqui botando as coisas no lugar fui eu. Só que eu não falei pra ninguém. Porque às vezes é o exemplo que funciona. Tu viu que ficou muito mais organizado quando eu joguei tudo fora? É claro, não vai ter nada pra organizar, né? Jogou tudo fora, ficou tudo organizado, né? Uma casa vazia, ela é super organizada, né? Só que eu não falei pra ninguém. Porque poderia parecer muito incisivo. Diz a criadora de conteúdo pro Matheus. Ó, escovas de dente no lixo. Momentos depois, Vanessa Lopes reúne as escovas de dente dos participantes que estavam na bancada do banheiro e joga todas fora. Vamos ver esse vídeo aqui. O negócio aqui no Globoplay, gente, tem propaganda com força. Calma que eu vou ter que esperar que as propagandas pularem, tá? Gente, a menina tá doida, hein? O patrão enlouqueceu, hein? Enquanto isso, meu povo, bora se inscrever no canal. Olha isso, falta apenas uma pessoa. Um inscrito pra gente chegar a 392.600. Seja você o inscrito número 392.600. Se você tá chegando aí, ainda não é um inscrito desse canal maravilhoso, se inscreva pra você ficar por dentro de tudo, porque todos os dias tem vídeos aqui no canal. Você se inscrevendo, você não vai ficar de fora de nenhum detalhe. Beleza? Então, seja você a pessoa número 392.600. Olha só. Passou a propaganda. A Yasmin também tá meio sem paciência, hein, gente? No geral. Calma aí. Gente, o Globo... Eu ia falar que o site é ruim, mas ia ser exagero da minha parte, mas assim, poderia ser melhor, né? Cadê o vídeo dela? Ah, não é esse. Eu vi propaganda todo do vídeo que não é. Meu Deus. Ah, esse momento aqui eu vi. Esse aqui foi mais cedo. Né? Aqui, esse não tem o vídeo, não, acho, do momento. Só tem uma foto aqui. Aqui, esse momento aqui desse vídeo, gente, É quando a Yasmin pergunta pra ela Por que você é tão misteriosa? Tipo, fala as coisas pra gente, mulher. Mas fala coisa que faz sentido. Basicamente, não nessas palavras, né? Mas a Yasmin tava meio lhe confrontando ela nesse sentido, né?